Louco Meu bem, vivo chorando e ninguém chora por mim Até Mr. Senan me aconselhou Roberto, tome jeito, arranja um amor Brotinho, sem juízo, deixe de ser Senão em sua vida você vai sofrer Linda foi namoro, que pouco durou Triste, abandonado, atualmente eu estou Vivo chorando e ninguém chora por mim Pertinho de onde eu moro tem um broto encantador Linda, oh linda Mr. Senan Baby, meu bem Até Mr. Senan me aconselhou Roberto, tome jeito, procure um amor Brotinho, sem juízo, deixe de ser Senão em sua vida você vai sofrer Linda foi namoro, que pouco durou Triste, abandonado, atualmente eu estou Vivo chorando e ninguém chora por mim E ninguém chora por mim Mas 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 ninguém chora por mim É isso que eu vou dizer E aí E aí E aí E aí